E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! A gente está gravando direto do aeroporto internacional de Nova Delhi, capital da Índia E hoje é o primeiro episódio dessa viagem que a gente vai fazer para o Nepal A gente está voando para Kathmandu hoje, vamos ficar lá? 15 dias, 14 ou 15 dias, a gente não sabe o que a gente vai fazer A gente tem bucado duas noites em um hotel, o cara vai pegar a gente no aeroporto A gente falaram que tem outras cidades legais, a gente não teve tempo, foi tudo muito corrido E está uma neblina lá fora Mas todo dia está neblina aqui também Não dá nem para ver, eu mostrei lá fora branco, mas é por causa da poluição E a gente descobriu que deve ser a cidade mais colorida do mundo, né amor? É o que falaram para a gente ontem E nosso nariz a gente sente, está tudo pegado, seco A gente está vendo radiação também que é deserto Estamos sofrendo com o ar um pouco, mas fora isso não sentimos muito Está frio, hoje está 14 graus aqui em Delhi Em Kathmandu, no Nepal, parece que está 10 ou 9 Minimais de zero Minha jaqueta voltou a entrar em cena, a mesma jaqueta que eu usei na Europa quase todo dia E são duas horas de voo, pertinho, a gente está animado Tem um monte de gente que aqui na fila do boarding já, que você imagina aquela coisa Daquela pessoa que você fala do Nepal, aquela carinha mais oinho puxado, a pele um pouco mais queimada e... Vai ser legal Vai ser legal Vai estar frio Eu sempre quis conhecer o Nepal também Não sei porque, não que eu saiba muita coisa, mas é um lugar que eu tinha vontade A gente já leu muitos livros de pessoas escalando o Everest Fizeram que a gente não vai fazer isso Até gostaria, mas... A gente não tem preparo físico Nem para fazer a trilha até o campo base, que é uma coisa legal de uma semana A gente acha que não está preparado Eu estou com bastante dor nas costas de dirigir muito Assim, a viagem está cobrando um preço também da gente a dois Vai dar três anos agora e a gente já está se sentindo mais cansado Hoje faz mil dias, né? Mil dias de viagem E é isso, vamos lá A gente se vê no Nepal No próximo vídeo a gente vê no Nepal Valeu!